Um passeio virtual pelo Museu da Gente Sergipana, com guias mais que cativantes, o Boneco Cheiroso do Teatro de Bonecos Mamulengo do Cheiroso e educadores do próprio museu. A garotada não piscava os olhos ao conhecer cada cantinho. Achei muito legal e divertido. Já tinha ido lá pessoalmente e assim virtual. Achei muito mais divertido. Como mais gostei foi do labirinto. Porque lá fala sobre a cultura, sobre tudo. Se você não pode ir até o museu, o museu vai até você. Essa é a mensagem da 18ª Primavera dos Museus. Uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que acontece em museus de todo o país. E o Instituto Banese, por meio do Museu da Gente Sergipana, claro, não ficou de fora. Todo ano o IBRAM sugere um tema para que todos os museus trabalhem esse tema. E o tema da 18ª Primavera dos Museus é Museus, Acessibilidade e Inclusão. O supervisor do Museu da Gente Sergipana, Carlos Viana, destaca a importância do tema deste ano. Nós, do Museu da Gente Sergipana, pensamos ações educativas que dialogam com o tema, com atividades lúdicas, tornando o acervo do museu mais acessível possível para as crianças, para os adultos. A programação começou hoje, com a visita às crianças assistidas pelo GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e segue até o dia 27 deste mês. Nós trabalhamos com algumas atividades lúdicas, extramuros, levamos um pouquinho do acervo do Museu da Gente Sergipana para as crianças, para os adultos. Como hoje nós estamos aqui no GAC, com uma ação educativa, com contação de história, sobre o Largo da Gente Sergipana e as manifestações culturais representadas lá no Largo da Gente Sergipana. Objetos que fazem parte da nossa cultura material, como o peteca, que é um brinquedo de origem indígena, na bolinha de gude, bola de marraia, chimbra, seus vários nomes, jogos educativos desenvolvidos pela nossa equipe. Então, levamos todas essas atividades para as instituições. Você sabia que existe uma lei, sancionada recentemente pelo governo federal, que institui o Dia Nacional do Museu, comemorado todo ano em 18 de maio? Pois é, é a Lei nº 14.980. O museu é um espaço educativo de extrema importância, e essa lei só reforça a importância das instituições museais para a salvaguarda da memória coletiva de um povo. Além de levar um pouco do museu até as crianças, a visita contempla a apresentação de brinquedos e instrumentos regionais, além de proporcionar muita diversão com jogos e brincadeiras da cultura sergipana. E das brincadeiras aqui, o que você mais gostou? O pimbolinho. Ah, e aí está arrasando no pimbolinho? Ah, rapaz, está marromendo. Ele está ganhando de um 2 a 1, mas... Fazer o quê? Tem dia que é noite. O filho é assistido pelo GAC há dois anos. E segundo ela, quem enfrenta a rotina de tratamento depois de um diagnóstico de câncer, valoriza a chance de vivenciar experiências, como a primavera dos museus. Lá no hospital, quando o médico me deu o diagnóstico, eu olhei para ele e ele... Calma, mãezinha, calma. Aí foi que me encaminharam. A assistência psicológica para mim foi fundamental, porque eu fiquei completamente sem chão. Até hoje ele acompanhou porque ele ficou também assim. Eu acho que ele mesmo foi que me deu força, porque ele é uma criança extraordinária. Ele está sempre rindo, não tem tempo ruim para ele. A primavera dos museus é uma oportunidade tanto de facilitar o acesso de quem não consegue conhecer pessoalmente a instituição cultural. E olha, não só as crianças, mas algumas mamães nunca estiveram no Museu da Gente Sergipana. Eu, particularmente, eu nunca fui no museu, mas ela já foi, já participou, gostou. E como hoje veio aqui, eu tive o prazer de conhecer, né? Achei muito importante, acho muito legal. Ela se distrai, não se preocupa tanto com o dia a dia, tem amizades. É importante, eu acho importante. O GAC ajuda muita gente nesse ambiente. É muito importante trabalhar sempre esse tema, porque faz com que as pessoas, mesmo que não tenham isso na família, elas enxerguem no outro o respeito, a equidade que a gente tanto busca. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto